É fato que os games estão ficando cada vez mais cinematográficos, e a gente se identificando cada vez mais com os personagens, ficando até triste quando eles morrem, muitas das vezes. Pensando nisso, o vídeo de hoje é uma lista de 5 mortes tristes do mundo dos games. Bem-vindos ao canal Sou Nerd, aqui quem fala é o Gabriel. Antes de começar, apesar desses jogos serem bem conhecidos, esse vídeo possui spoilers, então se você é uma pessoa que não gosta de receber, fica atento. Se você é novo aqui no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve aí, que sempre tem vídeo novo aqui no canal. Agora, se você já é um inscrito, não esquece de dar o like, que ajuda bastante a gente aí na divulgação. A primeira morte aqui da lista é de Dominic Santiago, de Gears of War. Em meio a todo o inferno e a guerra contra os locustos, Dom se mantém com esperança de achar sua esposa Maria. Ele é um personagem bem cativante em toda a série, porque a gente realmente acha que ele a qualquer momento vai achar sua esposa no meio daquele caos todo. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem em Gears of War. No segundo jogo, a gente acaba achando a esposa dele em estado vegetativo, o que, na minha opinião, é uma das cenas mais tristes de toda a série, se não for a mais triste. E aí, a gente acompanhando o personagem, vê que toda a feição dele muda, ele fica bem mais depressivo, bem mais afastado do que no jogo 1, e até ele achar a esposa dele no jogo 2. No decorrer do jogo, os Gears são emboscados e estavam em plena desvantagem. E aí, Dom, percebendo que não tinha mais jeito e que eles iam perder, acaba se sacrificando no ato heróico. Por muitos, eu acho que Dom era mais preferido até mesmo do que o Fênix. Ele roubava bastante cena, o que tornou essa morte aí bem chocante pra quem jogou esse jogo. O próximo personagem é Lee, de The Walking Dead, desenvolvido pela Telltale Games. O jogo se passa bem no começo do apocalipse zumbi e a carga emocional dele é bem parecida com a da série. Lee era um personagem que foi condenado por matar o amante da esposa, e tava sendo levado pra prisão quando tudo começou. Só que a viatura capotou e tudo acabou virando um caos. Conforme você vai prosseguindo no jogo, você encontra uma menina de 8 anos chamada Clementine. E como ela tava sozinha, só tinha 8 anos, eles acabam ficando juntos. E aí Lee acaba desenvolvendo um sentimento paterno pela garota, conforme eles vão progredindo e sobrevivendo juntos em meio a todo apocalipse zumbi. O jogo tem diversas situações em que você tem que escolher o que vai fazer e algumas decisões acabam mudando um pouco o futuro. No final do jogo, Clementine acaba sendo sequestrada e Lee não bade esforços pra salvar ela. Só que esse tipo de jogo sempre guarda uma surpresa pro final, né cara? Lee acaba sendo mordido por um dos zumbis no braço. Com muito esforço e já sentindo os efeitos da transformação, ele consegue salvar a Clementine do sequestrador. E eles voltando pro abrigo acabam tendo que passar por vários zumbis que estavam no cenário. Só que o Lee acaba desmaiando e a Clementine carrega ele pra dentro de uma loja. O jogo te dá a chance de escolha, se você vai deixar ele ali pra se transformar algemado, ou se você vai poupar o sofrimento dele e matar ele pra que ele não se torne zumbi. A carga emocional tá toda na Clementine, mas a gente acaba se identificando com os dois, né? Com o Lee que protegeu ela o tempo todo e com ela. O que a gente faria se estivesse na situação em que ela tava? O que é isso? Não, não se preocupe. Tudo bem. É você. Eu também. Uma das mortes mais inesperadas é Edvezemir em The Witcher 3. Mesmo sabendo que estava longe de seu auge pela avançada idade, ele não se omitir ao tentar defender Ciri das mãos da Caçada Selvagem. Ele abriga ela em Kair Morhen já sabendo que estaria em desvantagem e pondo em risco toda a escola. Mesmo com muito planejamento e depois de uma batalha muito difícil, Imlerich, general da Caçada Selvagem, mata Vezemir que estava corajosamente tentando defender Ciri. Você sempre era um filho desigualdo. Eu adorava isso sobre você. Não, Flá! Não! A morte de Vezemir é uma das cenas mais icônicas da série. O funeral dele é uma cena comovente que reúne vários personagens da série. E fazem muitos deles até mesmo pensarem em acabar com Kair Morhen, porque sem Vezemir não haveria mais sentido em continuar com a escola. Não, 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 não. A próxima morte é de Joel Miller em The Last of Us 2. Após perder sua filha Sarah tentando fugir dos infectados, Joel acaba virando sobrevivente. Sem muita esperança nem muita perspectiva para o futuro. Joel tinha a tarefa de levar Ellie, uma menina imune, até o hospital dos vagalumes, onde eles iriam produzir uma cura. E durante todo o trajeto ele evita se afeiçoar à garota para não ter aquele sentimento ruim da perda, de perder alguém que você ama. Só que acaba sendo inevitável. Ele acaba criando um laço paterno em relação a Ellie e faria de tudo para defender ela. O jogo deixa isso muito claro. Quando ele soube que para produzir a cura teriam que sacrificar ela, ele acaba matando o hospital inteiro e levando ela embora. E aí que está a identificação, né, cara? Joel fez o que qualquer pai faria no lugar dele. Por toda essa identificação, a morte dele no segundo jogo, na frente da Ellie, que estava deitada no chão sem poder fazer nada, acabou sendo algo muito emocionante. Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Eu vou matar vocês! Outra morte muito triste e marcante é de John Marston, em Red Dead Redemption. No jogo, a família de John é sequestrada pelo Ross. Para salvá-la, ele teria que entregar Dante e os outros líderes da gangue, mas ele acabou sendo traído pelo governo. Depois da morte de Dante, John volta para o rancho para ficar com sua família, mas antes de morrer, Dante acaba avisando a ele que Ross trairia ele, porque o objetivo de Ross era acabar com toda a gangue. E foi exatamente o que aconteceu. Ao voltar para o rancho, John percebe que está sendo emboscado pelos agentes do governo. Num ato heróico, ele coloca Abigail e seu filho Jack no cavalo e manda eles para longe, enquanto ele ia lá distrair os agentes. Só que quando ele sai para enfrentar os caras, ele acaba sendo morto brutalmente. A cena da Abigail com o Jack chorando em cima do corpo dele é realmente muito comovente. A maior identificação de John é que além dele morrer no ato heróico, ele percebe que enquanto ele estivesse vivo, a família dele não teria como ficar segura. Então ele acaba trocando a sua vida pela liberdade de sua esposa e filho. Se vocês acham que tem outra morte marcante que deveria estar aqui, joga nos comentários que eu vou estar selecionando para fazer uma parte 2. Se curtiu o conteúdo, não esquece de dar o like e se inscrever, caso ainda não seja inscrito, para ajudar a gente a divulgar o canal e chegar na nossa meta de 300 inscritos. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Um abraço, até a próxima. A gente acaba achando... A gente acaba achando a esposa dele no segundo jogo no estado de vegetação. No estado vegetativo. No estado de vegetação. Foi. Vegetativo. Vou lá, vou lá. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. A gente acaba achando a esposa dele no estado vegetativo. Nós estamos falando a esposa dela do nosso way. E aí, vamos lá. Vamos lá.